O dom de línguas não é para todos, não. Uau! Então, você não é pentecostal? Dizem alguns. Não, sou pentecostal. Sou pentecostal reformado, mas nós temos que... O reformado é aquele que vive reformando sua cesta teológica baseada nas escrituras. Ele volta sempre às escrituras, se submete às escrituras. E Paulo, em 1 Coríntios 12, faz uma série de perguntas retóricas sobre dons espirituais. Ele faz a pergunta, todos são apóstolos? Uma pergunta retórica. Todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos têm dom de cura? Todos falam em línguas? Ele faz uma série de perguntas retóricas, ou seja, ele faz perguntas cuja resposta é óbvia, é já embutida. É como perguntar, o Papa é católico? Claro que ele é. É uma pergunta retórica. Você não tem nem que responder. É óbvio que ele é. Então, se você perguntar assim, todos falam em línguas? No contexto que Paulo perguntou, ele deixou muito claro que nem todos falam, nem todos os cristãos falam ou falarão em línguas. Ele mesmo disse, queria que todos falassem. Paulo deixa isso claro. E ele também deixou claro que ele orava em línguas estranhas. Deus tinha conferido a ele o dom de falar numa língua que ele não tinha aprendido. Agora, dizer que todos falam em línguas não é bem assim. Aí alguém diz, não, mas peraí, e Marcos 16, né? Finzinho de Marcos 16, ou seja, finzinho do evangelho de Marcos, diz assim que esses sinais seguirão os que creem. Falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, etc. Comerão coisas venenosas e não lhes farão mal. Ou seja, esses sinais seguirão. Tem dois problemas aí. Primeiro, um dos problemas sérios sobre esses últimos versículos de Marcos 16 é que esses versículos não fazem parte do texto das cópias mais antigas do Novo Testamento. Oh, peraí. Então, por que está na Bíblia? É incluído no texto, mas em todas as suas Bíblias. Se você pega a Bíblia, você vai ver na nota de rodapé uma explicação de que esta passagem não consta necessariamente dos textos mais antigos. É uma passagem que... Ela tem seu valor, sim. Mas ela tem que ser... Esse valor tem que ser equilibrado pelo conselho pleno da Bíblia. E o conselho pleno da Bíblia não afirma categoricamente que todos falarão em outras línguas. Como também nem todos vão pegar em serpentes. Eu nunca peguei em serpentes. Deus me livre de pegar em serpentes. Não pego... E nem todos vão beber coisas venenosas e não passar mal. Então, a não ser que você coma fast food, aí você está arriscando a saúde e a vida. Mas isso é o... Não vou comprar essa briga. Passa régua. Enfim, a passagem é uma passagem que precisa ser entendida à luz do resto. Muito melhor uma passagem como 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Muito melhor essa passagem que fala de línguas estranhas. Aliás, a única passagem que explica alguma coisa mais profunda sobre línguas estranhas é a passagem de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. De todas as passagens que falam sobre dons espirituais, é esse que trata de línguas. E Paulo deixa muito claro que nem todos vão falar em línguas estranhas. É um dom. Não é um sinal do batido no Espírito Santo. É um dom concedido pelo Espírito Santo para alguns. Amém.